Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar, começando mais um vídeo no canal. Rapaziada, hoje grande dia, vamos ligar pela primeira vez o motor 1JZ. Pois é rapaziada, esse foi o momento que todo mundo tava esperando desde que a gente começou esse projeto, mas hoje, finalmente, a gente vai fazer esse motor funcionar, mano. Quem que tá ansioso? Eu tô, sério. Dalto tá trabalhando aí incansavelmente no motor, tô com dois ajudantes aqui, o Zequinho e o Dudinho. Eles estão botando aí o óleo FUX Titan Super Sign Lubrify. Fala agora isso aí. É top? Fala aí o que eu falei agora. Posso usar na minha BM que vai ficar tosse? Ô, filho. Garante? Garanto. Aqui, ó, tá escrito aqui, Dudu. Titan Super Sign Long Life. Meu, eu tô precisando de usar óculos, hein? Eu achei que isso aqui era outra parada, mano, mas esse aqui é o nosso novo patrocinador FUX. Sabia, Bruno? O que que é? Isso aqui é original da BM na Alemanha? Sabia. Eu não sabia. Eu também não. A FUX, ela só não é muito conhecida no Brasil, mas na Europa, ela é muito conhecida, muito conceituada. E tá vindo forte aqui pro Brasil agora, então eles vão ser nossos parceiros. FUX? Tá o cheirinho legal. O cheiro é bom? Aí, ó. O cheirinho é bom, quer dizer que não dá pra chegar em casa cheirando óleo que a mulher nem vai reclamar. Tá. Vamos ver se o Zé é bom de botar óleo. Pode derramar por cima da tampa rosa aqui? Não, não, não. Meu Deus do céu. Olha isso, rapaziada. Gostei, hein, Bruno? Top, hein? Fritar batata frita. Brincadeira, tá, rapaziada. Mas eu fico imaginando os alemão lá da... Eu ia falar os alemão da Alemanha, né? Os alemão da FUX lá. Vamos ver esse, Bruninho, como que faz propaganda do nosso óleo. Dá pra fritar batata frita. Tá difícil falar a palavra fritar, né? Dalton, o que você tá fazendo aí? Olha, olha. Tá fazendo, instalando... A pressurização. A pressurização que agora é... Não é cromada, né? É polida. Mas ficou tão bonito que parece um cromado. Turbina tá no lugar. Eu vi até dar uma polida no intercooler também. Pois é, eu vi. É que agora não tá muita gente mexendo ali, rapaziada. Depois eu vou mostrar. Tô de olho, viu, Zé? Não quero nem uma gota ali. Mas eu tô vendo que ele confia porque ele não botou nenhum paninho em volta. Então quer dizer que o cara é bom. Se fosse eu, já tinha derramado tudo. Eu sou daqueles caras que não conseguem nem botar Coca-Cola no copo sem derramar, tá ligado? Quanto mais botar um óleo. Rapaziada, qual que é a novidade aqui? Turbina Master Power, ela tá com uma cara nova. Ela tá preta, texturizada. Mas ó... Foi ideia do Dalton. Calma, mas não tá pronta ainda. Não tá do jeito que eu... Ah, não, não, não. Sim, sim, não. Mas tô falando da turbina, assim, ó. Não, sim, mas vai polir as letras, deixar as letras em... Ah, vai dar uma lixada, né? Pra aparecer bem o Master Power. Tá, tá certo, tá certo. Mas a ideia de pintar foi dele, tá? Ó, não me pergunta, Zé, que eu não sou bom. Eu não sou bom de ver vareta, né? Porque você sabe que um VQ eu acabei estragando com a disso. Ó, é 5 litros e 800 que vai nesse motor, tá? 5 litros e 800? É, eu li o manual. Com o filtro, né? Ó, ele liu. Ó, Dalton, eu vi, tá gravado, hein? Não arranhou. Não arranhou, mas ele sofreu. Eu senti a dor aqui. O mais legal de tudo é que a galera deve ter percebido... Ah... O quê? Uma garrafa de Guaraná. Ah, tá. Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Tomar o Guaraná essa hora. Pode, 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 pode. Ó, rapaziada, o que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. O Intercooler Metal Horse agora está polido. Lindo, bonito. Os canos da água também já estão prontos. Tubulação aqui, ó. Prontinha, bonitinha. Essa água aí que tá aqui é porque a gente tava botando, a água tava meio que vazando. Hoje esse motor vai ligar. Mostrar aqui também, ó. Acho que eu já mostrei no vídeo passado, mas vale a pena dar uma ressaltada. Ah, na verdade, no vídeo passado eu não mostrei com os cabos de vela que o pessoal da PSI fez. Olha isso aí. Instalação do Emerson. Tudo bonitinho. Falta só agora a tampa de carbono. A gente vai botar, tá, pessoal? Pra falar, eu sei que vai ter gente aí que... Cadê a tampa? Vai colocar. É porque eu esqueci no Speedway. Mas a gente vai instalar. Ah, eu vou dar dislike então. Por quê? Você não trouxe a tampa. Ah, não, a gente vai botar. Não, tô brincando. Eu aviso porque senão os caras vão falar, põe a tampa, põe a tampa. Eu vou botar, relaxa, relaxa. Bruno? Oi? Vou comentar lá, bota a tampa. Comenta lá, rapaziada, põe a tampa. Com 5 litros bateu no nível, só que quando vai ligar vai subir até o filtro e tal. É. Posso pôr mais 800 então? Pode botar 800. Posso colocar então? Coloca meio litro e espera, depois a gente completa. Tenho uma ideia. Vou colocar meio litro, vou esperar pra depois... Porra, cara, tu entende. Sabe o que seria melhor ainda, Zé? Se na edição a gente cortasse e botasse só a tua fala. Ninguém ia saber o que o Dalto que falou, né? Eu faço isso várias vezes. Eu tô aqui falando um negócio. Ah, essa peça... Ô, Dalto, como é que é o nome da peça? Ah, tal. Ó, aí eu já corto, tá ligado? Aí a galera acha que eu sou esperto. Isso que é bom do YouTube, né? Que a gente corta. Aí os caras acham que a gente entende pra caramba. Não, mentira, a gente entende. Será que manja? Ô, louco. Ah, ah. Deixa... Ah, 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 ah. Ó, imagina... 700, botou 700 aqui, ó. Então faz o seguinte, então deixa paradinho, ó. Quer que eu pegue no nível, ó? Não, não, tá bom assim. Show de bola. Então é isso aí. Sabe aquela BM prata que anda a tarde toda e nunca quebra? Não. É eu que bom. BM prata? BM prata. E 90. Ah, aquela que tem um menininho que anda o dia inteiro e não para. Não para, tem que mandar uma tocada a pista pra ir embora. É, rapaziada, já estamos naquela correria aqui, galera. Hoje vamos fazer esse 350z funcionar, mano. Mas é. Já comprei coisa pra caramba, mano. Comprei mais mangueira. Mangueira. Mangueira, parafuso. Mais mangueira. Conector também. É isso aí, mano. Vamos correr atrás aí que hoje esse carro tem que funcionar. Tô chegando no Dauto já. Manhã inteira atrás desses negócios aqui, cara. Mas vamos lá, vai dar certo. Bom dia, galera. E aí, ó. Tá aqui. Mais um. Só tinha um. Eu achei outro já. Já tem? Já. Tá, então. Cara, eu pareço uma véia que vai no mercado, volta cheio das compras. Você compra o carrinho, né? Mano do céu. Isso aqui eu nunca vi coisa tão cara, cara. Isso aqui, ó. Ó. 500 reais, 800 reais, 1800. Não, mentira. Esse deu 10 real. O outro eu paguei mais caro. Ah, tá tudo certo, mano. Galera, vamos agilizar as coisas aqui. Tem bastante coisa. Detalhezinhos da reta final, mano. Que hoje nós vamos ligar. Ai, é que ansiedade. Galera, besteirinhas. Mas, aqui, ó. Tudo parafuso de inox, galera. Todos os parafusos do carro aqui, ó. Tudo inox. Pode parecer besteira, mas inox é caro, velho. Sério, o negócio é que... Quando a gente vê a conta lá nos parafusos, tá alta. Ainda bem que a Tamuio tem parafuso. E a gente pega tudo lá com eles, mano. Eles têm uma seção lá só de parafuso. Então, nesse sentido, estamos bem. Vamos apertar aqui o intercooler da Metal Horse. A gente que deu um talentinho. Olha só, mano, como ficou lindo. Parece que é cromado o bagulho, né, mano? Sempre foi um polimento. Mano, fica legal esse intercooler, hein? Rapaziada, o sol tá batendo aqui, mano. Vocês estão vendo esse brilho. Sabe quando aquela luz do céu, da nuvem, vem e bate, mano? Porque agora é o momento pra gente ligar esse motor, rapaziada. É agora ou nunca. Mangueira de água, tudo certinho. Pressurização. Mano, tem até que limpar aqui, ó. Tá tudo chique. Pressurização. Todas as mangueiras já conectadas. Intercooler conectado. A única coisa que falta, de fato, aqui ainda, é a curva da turbina que eu deixei lá no Speedway. E o filtro da Cayenne que tá chegando logo mais pra completar. Depois a gente vai ajeitar como que vai passar por aqui. Porque eu acho que vai ficar meio apertado aqui. Mas a gente vai dar um jeito, mano. Sempre dá um jeito. É isso aí, rapaziada. Tudo pronto, galera. Tudo, tudo pronto. Linha de combustível já tá no esquema. Aqui atrás, como é que ficou? Depois a gente vai dar uma pintada aqui ainda. Marrou o cage. Como mexe muito, tira muito, a tinta ficou feia. Mas parte mecânica aqui, ó. Tudo bonitinha. Tanque de combustível tá cheinho já. Pronto. É isso aí, rapaziada. Vamos lá, galera. Achei aqui o cara de dox. Na verdade, o Dauto achou. Eu escondi ele. Achou. O filtro da Cayenne, galera, vai ser igual esse aqui. Só que qual que é a diferença? Aqui é uma boca 3 polegadas, né? A gente vai botar um com a entrada de 4. Mas ele vai ficar aqui, ó. Igualzinho, mano. Vai mudar praticamente nada. Ô, Dauto, precisa botar uma cortina aqui na oficina, cara. Que sol desgraçado aqui agora, final da tarde, né, mano? Meu Deus do céu, cara. Tava frio de manhã agora. Tá louco, velho. Rapaziada, chegou o grande momento. Então, vamos ligar o carro. Vamos dar a partida pela primeira vez. No 350Z, agora com o motor 1JZ. Esse é o grande momento que todos estavam esperando. Ansioso, Dauto? Opa. Não para nem quieto, Dauto. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu vou ali dentro pra ver como é que é pra funcionar isso aí. Porque eu acho que mudou. O Emerson falou que... Mudou alguma coisa? Não sei se mudou. Não acho que não, né? Mudou alguma coisa pra ligar ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Liga a chave geral. A gente já testou todos os acessórios. Agora vamos só olhar mais um. Ó, dá uma frisada como é que ficou a parte elétrica aqui do Emerson. Ele finalizou tudo já. Gosto chique, mano. Chique, chique. Se quiser dá, né? Se quiser dá. Não tem porquê, né? Vamos então? Bora. Já tá ali tudo certinho ali? Lembrando que a gente deu uma... Como é que eu vou dizer? Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V no mapa do S15. Então, tu comentou, mas como é que funciona isso, mano? Dá pra copiar? Na verdade é o seguinte, eu peguei todos os informes. Eu peguei o mapa do VQ, do último, que tava nos seis cilindros. Certo. Só mudei a ordem de ignição, roda fônica e a ordem de... Tá, mas a minha dúvida é o seguinte, se fosse um apesão não dá pra fazer isso? Dá, pô. Dá pra fazer? De um pro outro. Ah, eu achei que era muito específico. Ah, seis em linha, V6. Não, não, dá nada assim. Só mudou a ordem de ignição e vamos lá, então. Início, a gente já carregou a flauta, já testou tudo. Na teoria, a gente tem que bater e ele pegar de primeira. De primeira. De até quem fora, Dalton? Ó, sem cortes, galera. Sem cortes. Não tem nada de... Vai. Pode dar ali. Pode dar ali. Galera, tá vivo, mano. Aí, ó. Hi-há. He-hê. Turminona. Se liga, moleque. O JZ, mano. Assim, fácil? Cara, achei que ia ser mais difícil, mano. E o incêndio do terceiro. É, pois é. Ó o barulhão no escape aqui, ó. Agora, como a gente tem a borboleta eletrônica, não dá pra acelerar mais por aqui. Agora é só no pedal mesmo. Ok, agora é um bagulho tudo eletrônico. Mano, ó o barulho do escape aqui, ó. Coideira, velho. Vou dar uma verificada se não vai vazar nada, né, galera. Isso é importante, ver se não vai vazar combustível, óleo. Mano, mas o bicho tá pegando, já tá funcionando. Tá rodando liso, mano. Lembrando, rapaziada, que não tem acerto. Tipo, foi um acerto só pro carro funcionar, tá ligado, galera? O Dalton ainda vai fazer o acerto no dinamômetro pra deixar o carro redondo. Agora ele tá meio quadradão, assim, sabe? Acho que ele viu alguma coisa ali. Já vai ver, mano. Mas é isso aí. Agora é ajuste. Vai mexendo, rapaziada. Hoje ficamos até tarde da noite aí. Mas a gente fez esse bichão funcionar. Que legal, rapaziada. Sério, que emoção ver esse motor funcionando. Depois de tanto trabalho, tanto esforço. Eita! Muito legal. Mano, olha o tamanho da turbina aí, ó. Coisa mais foca. Cadê a champanhe pra estourar? Porra, não tem champanhe, galera. Tá maluco? Já tem comprado, né? Champanhezinha aqui. Isso aí, rapaziada. Tô muito feliz, tô muito feliz. É, o resultado de muito empenho, muita dedicação aí. Vai dar umas aceleradinhas? Ah, eu queria, mano. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ele apagou, já não perdi o mapa. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se ele dá pra dar uma zoncada. Uh! Ah! Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo. Eu sei que vocês vão querer o... Tá fazendo bem baixinho ali. Baixinho, mas tá fazendo. Acho que porque o barulho do escape é tão grande. Oita, saiu uma fumaceira aqui. Normal, né? Mas uma mangueira do Aerokip. Vem aqui. Aqui, olha. Aqui por cima? Aqui, passa o... Aqui. Putz, vai ter que refazer a mangueirinha. Ah, é por isso que é fumaceira, tá, rapaziada? Sim. Tá bem que a gente tem o contato do cara. É. E já falou. Falamos se precisasse e abriríamos a loja dele amanhã. Valeu, Binho. Ih, deu uma fumaçadinha agora, bonita. Olha, irmão, chega aqui. Oi. Pra não fazer um clipe, tu e a fumaça. Põe um reguizão no fundo. Ele só deu uma risadinha. Safadinho. Ô, mano, mas top. Cês tava inventando aqui, hein? Ah... Top de risadinha, hein? Caprichar. Mas eu gostei todo pretinho, vou te falar. Tá feliz, Dautos? Top. Top, né, mano? Pô. Vou chamar o Binho aqui. Já chama ele, já chama. Isso aí, rapaziada. Depois de muitas noites aí, até tarde, né, Dautos? Muito suor, muito esforço. Tá aí, ó. Foi punk, né, mano? O melhor de tudo, é porque tem mais um carro ali ainda pra terminar. Não, não fala isso. Não fala isso. Não, um carro de cada vez, né, rapaziada? Um carro de cada vez. Mano, mas é isso aí, galera. Motor está funcionando. Agora é o seguinte, a gente tá, mano, tá morto de cansado aqui. Tá até tarde. Por hoje vamos encerrar, mas amanhã o Dautos volta pra continuar a fazer o escapamento, né, galera? Cês sabe que ele fez só a parte de baixo. Então amanhã ele vai continuar fazendo o escapamento e aí a gente vai ligar o carro de novo com o escapamento. Beleza? Então é isso. Daqui a pouco a gente já volta. Aí, ó, o Dautos começou a soldar agora o escapamento. Já deixou tudo ponteadinho. Nossa, o escape reciclado? Não, não é reciclado. É só porque isso aqui é uma parte que a gente usou. Já era do carro. Ah, para, então acho que eu ia comprar... Ô, o inox tá caro, tá? A gente tá pensando no meio ambiente. O que é? Ah, nada de mão de vaca, não. Bem eu, mão de vaca, né? Né? Bem eu, mão de vaca. Hoje, galera, eu esqueci minha carteira, certo? Foi uma choradeira pra ele poder pagar o meu almoço, cara. Ele não queria pagar de jeito nenhum, mas pagou, né? Depois fala aqui o que eu sou mão de vaca. Filma aí ele soldando aqui que eu ganho mais. Solda, solda, solda. Solda sempre arrebenta do lado do meu carro. É, mas vou fazer o quê, Dautos? Eu esqueci minha carteira? Tá bom, tá bom. Você esquece que é a tua mulher, né? É, ela pegou meus cartões de crédito, cara. Então tá. Não vou falar nada. É, vamos soldar. Não vou falar nada que eu tenho um bichinho desse em casa também. Solda, solda que é coisa boa. Rapaziada, o Dautos acabou então, finalizou agora o escapamento. E vamos ver como é que fica o ronco, né? Eu acho que vai ficar um pouco melhor, mano. Tudo trito. O pessoal até deu uma zoada aí. Falou que tá parecendo o ronco de AP, mano. É, AP, né? Opala também. Opala também, mano? Não, tá feio, feio, feio. Então, o escapamentozinho já tá aqui, ó, no lugar. Na verdade, só tá apoiado aqui pra gente ver como é que vai ficar o som. Rapaziada, então é isso aí, mano. Nossa senhora. Conseguimos ligar o motor ontem. Eu tô sujo na cara, não. É que eu tô sempre sujo, eu acho que eu tô sujo. Sempre tem uma sujeira na minha cara. Mano, mas é isso aí. Conseguimos ligar o motor hoje. Hoje o Dautos finalizou o escapamento. Rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, vamos testar a potência do motor 1JZ. O Dautos vai botar ali no dinamômetro, vai fazer os acertos. A gente vai ficar o dia inteiro praticamente acertando o carro. E aí, de quebra, obviamente, né? A gente vai ver quantos cavalos vai dar, galera. Quantos cavalos vocês acham? Deixa aqui nos comentários quantos cavalos vocês acham que a gente vai colocar. Porque, assim, você sabe que a gente consegue escolher quantos cavalos a gente quer, né? Claro, tem um limite, tem um teto. Mas, por exemplo, se a gente quiser deixar com 400, 450. Mas a gente vai ver como é que o carro se comporta. A gente vai fazer mais do mapa. Ou seja, a gente pode rodar com 500, com 400, 450. Mas deixa aqui nos comentários quantos que vai vir aí na passada. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que tá assistindo o vídeo aí. A saga aí do 351JZ, mano. Tamo junto, rapaziada. Não esquece de deixar aqui o like. Se inscreva aqui no canal. É nóis. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri